Oi gente, eu sou a Fran e hoje trago para vocês uma notícia que eu já estou há algum tempinho louca para compartilhar com vocês aqui que me acompanham há tantos anos né e participaram de tantos momentos especiais da minha vida nesses 12 anos de YouTube quando eu comecei meu canal aqui penteados para meninas né eu fazia penteados nabell olha que lindo gente esse é um dos meus penteados favoritos e de lá para cá tanta coisa aconteceu né depois vocês acompanharam a minha gravidez da Nina mas olha que tamanho vai nascer em fevereiro do gente que é bem grandona né é todo mundo hoje quando vê a nininha fala nossa como a Nina tá grande como assim a Nina cresceu como assim a Nina já tem 9 anos já tá no quarto ano eu me lembro quando você anunciou a gravidez eu me lembro quando você anunciou o nome do bebê chegou a hora e o nome da neném é Nina então o nome da neném é Nina nós achamos esse nome muito fofo muito meigo muito delicadinho e hoje eu vou contar para vocês uma uma coisa que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer novamente mas não não planejamos gente mas eu estou assim muito emocionada muito feliz eu estou esperando um bebê sim gente é já tem três meses eu estava louca para contar isso para vocês gente uma gravidez aos 50 anos eu tenho 50 anos é mas tá tudo bem comigo é tá tudo bem gente não vi a hora de contar isso para vocês assim como a da Nina eu vou compartilhar tudo com vocês aqui ai gente que lindo né nossa assim eu vou mostrar para vocês a reação das meninas da minha mãe ficou todo mundo assim muito emocionado muito feliz vocês devem estar se perguntando se é menino ou menina mas a gente não sabe ainda né e a gente não tem preferência também é tanto faz se for menina ou menino é tanto faz nossa eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês a Nina ela ela não acreditou quando eu falei ela ficou assim tipo sabe gente de boca aberta assim choque e abel quando tinha idade da Nina abel pedia muito que queria uma irmã na árvore dos sonhos do aniversário de sete anos dela onde ela colocou um monte de desejos de desejos ter uma irmã era um dos desejos da bel ali tem meu nome Isabel 7 anos aí a árvore dos sonhos olha e ter e como vocês sabem eu vou ter uma irmã e vocês viram que tá ali caso tenha uma irmã no próximo aniversário dela no de 8 anos ela estava segurando a Nina no colo foi até a festa do frozen a bel tava vestida de elza a Nina Diana e foi tão lindo gente vou até colocar um pedacinho aí para vocês lembrarem desse momento tão especial é a Nina aqui já tá filmada em Ana ó só falta a elza para poder tirar foto com a Ana porque a elza olha abandonou a Ana tá tá só brincando dá tchau nina cadê a elza cadê a elza mas a nininha ela nunca pediu até porque eu sempre falo com ela né eu já tenho 50 anos que eu não vou ter outro filho e assim ela nunca demonstrou esse desejo de ter uma irmã né mais nova ela já tem a bel a bel tem oito anos de diferença para a Nina e ela nunca pediu isso que queria irmão até porque ela já tem a bel né a bel era filha única então esse desejo é mais aflorado assim em criança que é filha única de ter um irmãozinho a Nina como já tem a bel nunca ela demonstrou isso nunca pediu mas ela ficou muito feliz eu nunca imaginei que a Nina fosse ficar tão feliz é com essa notícia e eu vou deixar vocês aí agora com vários momentos da gravidez da Nina ela nasceu ontem 915 da noite com 49 centímetros 2 quilos 800 e tal ó ela já tá tirando uma marca meninas a menina tá aqui olha que fura eu já peguei ela no colo já tirei foto já vistei e agora eu tô olhando ela não porque e daqui a pouco eu vou tá compartilhando aí né a nova gravidez os exames as úteis os meus versários gente do céu já tô pensando lá longe hein é eu compartilhei aqui com vocês todos os meus versários da Nina a gente fazia comemoração assim simples em casa mesmo a gente fazia os bolos teve um aniversário que a bel fez o bolo eu vou deixar tudo aí com vocês para relembrar então meninas vamos cantar o primeiro parabéns para a Nina juntas tem uma balinha fofa tá fazendo dois mesinhos hoje ela tá crescendo vamos cantar parabéns hoje para a Nina 3 meses tá acordou tá olhando pra ela tá aqui de olho no bolo né Bel hoje tá completando 5 meses hoje é 6 meses e ela é... ela é muito lindinho é o sétimo mesinho da Nina eeeeeeeeeeee hoje a gente tá aqui pra comemorar os 8 meses da Nina Aniversário 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 da Nina E como eu falei, pra gente, tanto faz, assim, porque a gente tá muito feliz, seja menino ou seja menina. E vocês caíram no primeiro de abril, gente. Eu fiz essa brincadeira também lá no TikTok, se você não me segue lá, já corre, é arroba framparameninas. E eu quero a ajuda de vocês pra trollar aí as pessoas também que entram no vídeo, quando vê um título assim, e já vão correndo pros comentários, né, pra saber se é verdade ou se é brincadeira. Então comenta lá, parabéns, Pram, é menino ou menina, nossa, que legal, e qual foi a reação das meninas, que venha com saúde. Faz esses comentários lá, que aí as outras pessoas, quando entrarem no vídeo, já vão achar que é verdade, né, e só vão descobrir no finalzinho. Gente, primeiro de abril, eu acho muito legal, já trollei a Bel, já trollei, não, a Bel não trollei não, já trollei a Nina, trollei o Maurício, é, a Nina eu falei que a escola tinha ligado que eles fizeram uma turma nova de manhã e que transferiram ela pra de manhã, gente, a Nina tem pavor de acordar cedo, ela chega a se sentir mal, sabe, quando ela acorda cedo, e ela sempre fala que quando chegar na época que não tem mais turma de tarde, porque tem uma determinada série que a escola das meninas não tem mais turma de tarde, tem que ser de manhã, né, assim como a Bel já tá um tempo de manhã, a Nina fala, me troca de escola porque eu amo essa escola, sou apaixonada, mas eu não quero acordar cedo, vai acabar acordando, tá, gente, porque ela gosta muito da escola, a gente trocou de unidade, ela já tá cheia de amigas, vai acostumar, mas enquanto não acostuma, ela não gosta, ela ficou, mãe, mãe, pelo amor de Deus, fala que não é verdade, caiu no 1º de abril, vou trolar minha mãe agora, vou ligar pra ela, vou inventar uma história aí, e é isso, gente, é tão bom brincar, né, então conta pra mim se você acreditou e me ajuda a trolar as outras pessoas que vão entrar nesse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!